Depois que você aprender essas frases básicas, que são necessárias, sim, para você começar a se comunicar, porque são essas frases que vão fazer você começar a se habituar com a sonoridade, você começar a entender qual que é a lógica entre a escrita, a fala, etc. Como que você faz para continuar avançando? Você não pode contar só com a sua memória auditiva. E muita gente faz isso. Acha que, ah, eu ouvi a aula da Elisa e eu já saí lembrando. Só que você não vai lembrar com a minha aula, assistindo a minha aula, ouvindo a minha aula. Você precisa dar um passo diferente. Esse passo é começar a escrever. Inclusive, é isso que vai fazer você começar a perceber a relação entre a escrita e a fala. Ação francesa é completamente diferente. Porque em francês é completamente diferente. Eu sei que tem gente que tem memória mais auditiva, memória mais assim, mais assada. Mas o fato é, se você consegue usar os seus quatro sentidos, ver, ouvir, falar... Na verdade, é as quatro competências no idioma, ver, ouvir, falar, escrever... Você realmente absorve muito mais a informação. Não dá para a gente contar só com a nossa memória auditiva. A gente precisa, portanto, dar este próximo passo. Começar a se interessar pelo universo da francofonia. Quando eu falo francofonia, é tudo que tem a ver com a língua francesa. Mais de 50% das pessoas que falam francês moram aonde? Em que continente? Vamos pelos continentes. Posso contar para vocês qual é a mais pura realidade? 54% das pessoas que são nativas na língua francesa moram na África. Então, o ponto é, a França, a Bélgica, principalmente a França e a Bélgica, entre os países francófonos, colonizaram muitos países. E por isso, o francês é falado em todo o mundo. Então, para dizer para você que quando você se interessa pela língua francesa, você pode, obviamente, ser uma apaixonada, apaixonada pela língua francesa França. Mas você pode, e eu te convido, porque é mais legal ainda, você ampliar os seus horizontes e saber que você vai ouvir música francesa Suíça, Bélgica, Canadense, Canadá também, né? Portanto, que você vai ouvir música francesa de diversos países da África, de diversos lugares no Oceano Pacífico, etc, etc, etc. Em todos os continentes do mundo, temos a língua francesa presente. E isso, o que é que tem a ver com aprender verbo? O que é que isso tem a ver com o verbo? Elisa endoideceu. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Por quê? Quando você fica aprendendo o idioma através de suas regras, através de sua estrutura, através de sua gramática, através de seus verbos, como muita gente acha, ah, vou estudar francês. Aí você faz o quê quando você estuda francês? Quantos de vocês não ficam falando que estão estudando francês e na verdade verdadeira estão fazendo o quê? Decorando um monte de coisa. Decorando verbo, decorando sintaxe, etc, etc, etc. O que é que você deveria fazer antes de fazer isso? Você não vai decorar. Você vai aprender o verbo de outra forma. Você deveria ouvir música. Você deveria ler livros. Ah, não consigo ler livros. Você deveria acompanhar a gente nas redes sociais que não seja só professor de idioma, de francês, mas que seja, sei lá, a blogueira do Sonegal, instagramer de Luxemburgo. Eu quero que você comece a se aproximar da francofonia. Mas o ponto importante é quer aprender verbo em francês? Não foque no verbo. Foque na comunicação. se apaixone cada vez mais pela francofonia, pela língua francesa e não pelas suas regras, porque é muito difícil a gente gostar da regra, gente. Por exemplo, quando você quer fazer exercício físico, normalmente você não vai se apaixonar por ficar levantando o pezinho. Você vai se apaixonar por alguma atividade física que faça você viver alguma adrenalina diferente. Muito pouca gente gosta da musculação. Então, quando você cria o hábito de fazer algo que é gostoso para você, você tem tendência a se manter fazendo aquilo. E aí, ao fazer aquilo, digamos que você escuta música em francês com frequência, assiste filmes, séries, acompanha pessoas nas redes sociais desses idiomas, o que vai acontecer? Você vai ser bombardeado e bombardeada por verbos. Então, eu te convido a começar a ler em francês. Ah, mas eu estou muito lá no comecinho. Você vai começar a perceber que o francês e o português têm muito mais em comum do que você poderia imaginar. E, às vezes, lendo fica mais fácil de você ver os verbos. Olha! É assim! É assim que fala beber água. Ou você vai ver o verbo e vai falar que ralhos é isso? É labu. É labu. É labu. Aí você vai pesquisar. Por que você não se acomoda no não saber? Quem se acomoda no não saber não sai do lugar. Não aprende nada. Não é só francês. É nada, nada, nada. Bom? Então, eu quero que você comece a criar essa curiosidade que nunca para. Ok? Eu preciso ler, reconhecer os verbos e aplicar. Porque tem um outro ponto. De todos os verbos que você vai encontrar durante a sua leitura, você vai esquecer mais do que a metade desses verbos. E isso é um processo normal. Quer que eu te prove que é um processo normal? Se eu te perguntar o que você comeu hoje no almoço? Se você parar para pensar dois segundos, você consegue lembrar. Agora, me diga uma coisa. O que é que você almoçou no dia 2 de janeiro de 2022? Há pouco tempo atrás. 2 de janeiro de 2022. O que você almoçou? Quase certeza que praticamente ninguém aqui vai lembrar. Eu não tenho a menor ideia do que eu almocei no dia 2 de janeiro de 2022 que nem faz tanto tempo assim. Por que que isso acontece? Porque o nosso cérebro ele é seletivo. Nosso cérebro não pode manter todas as informações com as quais ele encontra durante o dia a dia na nossa memória. Ele precisa esquecer de coisas. Porque aquela informação passa a não ser relevante para a minha sobrevivência. Aquela informação não é necessária para que eu viva bem ou viva melhor ou sobreviva ou qualquer coisa assim. sendo assim aqueles verbos todos ou aquelas palavras todas que você vai decorando ou com as quais você encontra na hora que você lê ou escuta francês você esquece. Você não é uma pessoa anormal porque você esquece. Você esquece daquilo porque justamente o seu cérebro precisa manter energia para aquilo que é útil para você. Para aquilo que é útil para a sua vida. E o que é útil para a sua vida, criatura? Na linguagem quando a gente está falando de linguagem que é útil é aquilo que você vai usar na sua comunicação. Você vai lembrar daquilo que você for usar e você vai esquecer tudo que você não usar. Juro para você não tem milagre. Você vai esquecer tudo que você não usar. Por isso que eu te falo é inútil você aprender listas de verbos. É inútil você aprender decorando conjugações de verbos. porque aquilo se transforma num lixo na sua cabeça. Então você precisa conseguir entender que aquilo que você lê em francês você só vai reter aquilo que você usar em seguida. Você precisa então criar um mecanismo leio ou escuto em francês transforma isso em conhecimento. e aí você não tem milagre. Não tem milagre. Obrigado.